O que é o pinhão? O que é o pinhão? Puta que pariu Aqui dentro tem uma emenda de corrente ali Obrigado Troquei o sensor agora, o sensor novo Vamos lá Lá vamos Agora vai dar certo Problema no sensor mesmo Deu problema no O sensor partiu O cabo Conseguiu arrumar? Sim tem outro lá, botei um novo Deu? Nunca deu problema Mas ele partiu o cabo O cabo partiu Não foi nem problema no sensor Mas não conseguiu arrumar hoje Mas não foi Não foi Vamos lá. 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 Aperta por esse lado aqui, ó. Segura aí, segura aí. Ó, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Caralho que trilhão da porra Posso ver ali na espirinha Uh Pom, 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 pom E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pega aqui na minha mochila Arrebentou a corrente, é pra moer né? Pega aqui na minha mochila e depois tu me entrega Tira o nó aqui pra mim É ennosado aqui? É, dentro da mochila tem um bolsinho dentro Empurra assim Deixa eu botar aqui por dentro Ferramenta ali também Extrator de corrente não tem? Não, tem alicate de bico aí Aqui dentro tem uma emenda de corrente ali Obrigado Regкольinhos No desco Emenda de corrente Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nunca deu problema em sensor Hoje deu problema nos dois O principal e o mesmo No apoio consegui trocar o sensor O principal Voltamos, andamos bem Vamos ver Vou deixar aí na descrição Do vídeo São duas etapas na verdade Vou deixar na descrição do vídeo Lembrando ai Quem quer Começar no Enduro Quem quer adquirir algum equipamento Vou deixar a descrição do link Tem box pra vender Sem solos Rotoeiras Qualquer dúvida ai pode me chamar também Valeu pessoal Tô Vamos lá. Vamos lá o carro, vamos que a moto do Eduardo quebrou. Tem que entregar o GPS. O Eduardo já falou com vocês? Já, mas eu preciso que me leve lá para eu pegar o carro, né? Tá. Cadê ela? Aqui não é longe daqui? Não, é três quilômetros. Tchau. Tchau.